Olá, boa noite, bem-vindos, bem-vindos, vamos dar mais um minutinho para que todos possam chegar, vamos começar mais um ITK Conecta, estamos com uma programação de ITK Conecta bem bacana agora para o mês de fevereiro, nessas próximas semanas, a gente gosta sempre de falar, o ITK Conecta é um espaço que a gente abriu aqui na página do Instituto, onde a gente pode levar um pouco mais de troca com vocês, então a gente sempre pede que vocês mandem sugestões de temas, do que vocês querem ouvir, do que vocês querem conversar mesmo, ter essa interação de perguntas, que isso enriquece bastante, e um dos temas também, a gente já vem falando alguns, a gente falou sobre o luto, falou sobre a criança ferida, e outro tema que apareceu bastante foi autossabotagem, então a gente hoje vai conversar um pouquinho sobre autossabotagem, o ITK Conecta é uma live mais curtinha de 30 minutos, mas hoje a gente vai estar aqui com vocês e na quarta-feira a gente já no final anuncia qual vai ser a nossa próxima live, então para quem está vindo pela primeira vez aqui no ITK Conecta, a gente deixa os comentários ligados, porque se vocês quiserem enviar uma pergunta, fazer algum comentário durante a live, a gente tem essa interação com vocês, para os que se incomodam muito com os comentários, é só clicar aqui o dedo no meio da tela, que os comentários vão abaixar, e vocês vão ficar vendo só o vídeo aqui da live. Muito bom, bem-vindos, e como o Rafael disse, o tema da autossabotagem, por exemplo, é um tema que vocês escolheram, vocês mandam para nós sugestões e a gente pode falar sobre isso, então também como o Rafael disse, não é uma aula, o nosso objetivo aqui não é dar aula para ninguém e nem dizer para você o que você tem que fazer ou não, esse não é o nosso objetivo. O objetivo aqui é que a gente possa conversar sobre esse tema e se você sentir que faz sentido para você, que foi bom para você, que bom, compartilhe, convide as pessoas, a live vai ficar gravada depois, então você pode assistir depois, no momento que você quiser, então vai ser, é muito bom poder ter cada um de vocês aqui. E vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre o tema, mas como sempre, a gente deixa todos os dias que tem live no ITK, com exceção das lives de meditação, a gente deixa sempre no período da manhã uma caixa de perguntas nos stories, onde vocês podem enviar as perguntas e a gente recebe as perguntas aqui e começa a responder essas perguntas sobre autossabotagem. Então a gente vai falar um pouquinho agora no começo e depois a gente vai responder as perguntas que tiveram algumas e a pergunta, ela é sempre muito positiva. Ontem a gente terminou a mentoria da criança ferida e na mentoria a gente deixa um tempo para responder perguntas também. Por quê? Essa troca, quando vocês podem colocar alguma situação de vocês, trazer algum exemplo, fica mais real, eu acho que fica mais palpável, se eu posso dizer assim, para entender realmente, para colocar nas situações do dia a dia, então contribui bastante essa troca. Já tem bastante gente aqui perguntando algumas coisas, autossabotagem mais forte para as pessoas inseguras, em relação com as crenças limitantes, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Muito bom, pode começar. Bom, autossabotagem. Então, como o próprio nome diz, você se sabota, né? Você se coloca numa situação onde você se... eu não usaria a palavra prejudica, mas você se coloca numa situação onde você deixa de fazer algo, ou deixa de avançar, ou deixa de ir para frente, né? Então, você se sabota nesse sentido. O que que pode gerar a autossabotagem? Tem muita gente falando já, crenças limitantes, comportamentos repetitivos. Na semana passada, ou duas semanas atrás, não lembro, a gente falou exatamente sobre esses padrões de comportamento que vem lá da nossa infância, ou da adolescência, ou mesmo da fase adulta, e que a gente hoje continua repetindo esses padrões e muitas vezes não sabe porquê. Essa, por exemplo, é uma das formas de autossabotagem. Você não toma consciência de um padrão, então não importa se é por uma criança ferida, se é por uma crença que existe. E esse padrão, essa crença, ela gera um determinado comportamento. Por exemplo, a crença de que ninguém gosta de mim. E aí eu vou trazer um exemplo que eu acho que fica mais claro. A gente já contou essa história pra vocês dos dois meninos, filhos do mesmo pai, que ganharam no Natal exatamente o mesmo presente, uma bicicleta branca. E um desses filhos, quando ganhou a bicicleta, que era idêntica pra um e pro outro, era a mesma bicicleta, um dos filhos falou, meu pai gosta muito de mim, porque ele me deu uma bicicleta branca. E o outro filho, quando abriu, falou, o meu pai não gosta de mim, porque ele me deu só uma bicicleta branca. Nesse momento, pra esse filho que deu esse significado de meu pai não gosta de mim, ele se sentiu desvalorizado, ele se sentiu desmerecedor. E entendeu que ele não tinha valor pras pessoas. O que que isso pode trazer pra vida dele, né? Depois dessa situação, anos à frente? Exatamente esse padrão de as pessoas não gostam de mim. Eu não mereço. Eu não mereço a atenção das pessoas, eu não mereço o amor das pessoas, eu não mereço o reconhecimento das pessoas. E aí, qual que pode ser o comportamento, por exemplo, com um cônjuge na vida afetiva, amorosa dele? Ele entra num relacionamento. E aí, ele tem que forçar essa pessoa, o marido, a esposa, a provarem que gostam dele, que ele tem valor, que ele merece aquele amor. E aí, ele começa a ter comportamentos pra levar isso ao extremo. Como se realmente aquela pessoa tivesse que colocar à prova o amor, o carinho, o reconhecimento do parceiro. E aí, ele faz uma série de situações onde ele possa colocar isso à prova. E isso é uma auto-sabotagem. Por quê? Você não reconhece da onde vem esse medo, essa insegurança ou essa falta de reconhecimento que tava lá de trás. E hoje, ela atua na sua vida. Hoje, você repete esse comportamento. O que acontece? O adulto acaba se prejudicando. Acaba se auto-sabotando por não olhar pras próprias questões. Entendem? Isso fica claro pra vocês? Muito bom. Agora, eu quero, depois disso que o Rafael falou, eu gostaria de fazer pra vocês uma pergunta. E se eu dissesse pra vocês que auto-sabotagem não existe? Como é que fica isso pra vocês? Auto-sabotagem não existe. Como você se sente quando eu digo isso? Faz sentido pra você? Ou não? Isso é bobagem. Você tá falando? É lógico que existe. Como é? Pá, pá, pá. Por que que eu costumo dizer que auto-sabotagem não existe? Ou pelo menos eu ainda não conheci ninguém que se auto-sabota? Aí depois vocês podem me dizer aqui se eu, se vocês são uma pessoa, uma exceção, né? Que eu ainda não conheci. Eu não conheço ninguém que não vai fazer exercício. Porque a pessoa pode dizer assim, não, eu me saboto. Eu me auto-saboto. Daí eu pergunto pra pessoa, o que que você faz? Ah, eu programo de ir na academia ou programo fazer dieta e aí eu me auto-saboto. Não faço. aí eu pergunto pra pessoa, alguém aqui conscientemente fala assim, ó, eu não vou fazer atividade física porque eu quero ficar gordo. Eu não vou fazer atividade física porque eu quero ficar doente. Eu quero destruir a minha saúde. Alguém faz isso? Ah não, eu faço um planejamento pro ano e daí eu não cumpro. Você não cumpre porque você acorda pela manhã e diz assim, hoje eu não quero concretizar nenhum dos meus projetos. Esse é o meu objetivo. Alguém faz isso? Isso seria auto-sabotagem. Você tomar uma decisão conscientemente de algo que te prejudica. Isso é auto-sabotagem. Por isso que eu digo que auto-sabotagem não existe. Porque a intenção que você tem quando você faz algo que você chama de auto-sabotagem não é se prejudicar. Não é essa a intenção. A intenção que você tem é positiva. Pega esse exemplo que o Rafael deu, que as pessoas podem chamar isso de auto-sabotagem. Ah, então inconscientemente eu vou fazendo isso e vou destruindo o meu relacionamento. Quando você faz esse movimento que o Rafael, por exemplo, disse de exigir do outro para provar que te ama, o objetivo não é destruir o relacionamento. O objetivo é sentir o amor do outro. É reconhecer que o outro me ama. É positivo. Quando você escolhe não ir à academia e ficar deitado no sofá, a intenção é positiva. Ah, mas isso aqui é muito mais gostoso do que ir para a academia. É o prazer que eu recebo naquela hora. É a intenção que eu faço positivo. Por que eu não faço dieta? A intenção de não fazer dieta não é para você ficar gordo. É porque você sente prazer quando você come aquilo. Ou alguém aqui fuma para ter câncer de pulmão. Ah, vou acender aqui um cigarro porque o meu objetivo é ter câncer de pulmão. Ninguém fuma para ter câncer de pulmão. Você fuma porque aquilo te dá prazer ou porque aquilo te acalma, te alivia. Essa é a intenção. Então não é uma autossabotagem. A intenção que você tem em relação a isso é positiva. Agora são escolhas. E escolhas têm consequências. Nós já falamos sobre isso. Mas não é uma autossabotagem. Como é que fica agora para vocês, olhando sobre esse primo, você não tem que concordar com a gente ou não. Essa é uma pergunta que a gente está fazendo. Para as pessoas que acharam, não é um absurdo, existe. Depois de olhar por esse prisma, como parece? Talvez isso muda um pouco essa questão da autossabotagem, de olhar isso de uma outra forma? O que eu quero colocar para vocês aqui, complementando isso que o Bruno falou? A palavra, e quem me acompanha, quem acompanha o ITK nas meditações sabe que eu gosto muito dessa palavra, que é escolha. Escolha aqui, eu não trago nenhuma conotação de bom ou ruim, melhor ou pior, mas escolha. A nossa vida, ela é feita de escolhas. E aí, olhando por esse prisma que o Bruno trouxe agora para a gente, o que acontece? Nós, seres humanos, somos animais. A nossa origem é animal. O que um animal faz? E a gente já trouxe vários exemplos aqui em outras lives. Um animal, ele precisa ou se defender, ou atacar. Quando a gente fala autossabotagem, eu vou pegar de novo esse exemplo que eu dei. O menino que teve essa questão com o presente. E a vida inteira, ele quer colocar a prova ou comportamento de outras pessoas, para ver se realmente as pessoas gostam dele, se ele merece, enfim. Qual que é o mecanismo que ele está usando nesse momento? É um mecanismo de defesa, de autodefesa. Por quê? Ele, para não se machucar, para não passar por toda aquela situação que ele passou lá atrás. Ele quer colocar a prova ao extremo, para ver aonde chega, para ver se ele realmente não vai passar de novo por essa situação. Quando, por exemplo, o Bruno traz esse exemplo que aí eu acho que é um clássico, tem bastante até aqui nas perguntas. Academia e dieta. Quem aqui gosta de fazer dieta? É óbvio que tem pessoas que gostam de fazer dieta. Mas se você tiver a escolha de comer aquela comida gostosa, seja um doce, um salgado, alguma coisa que você gosta muito, e comer uma folha de alface e um peito de frango grelhado, o que você vai escolher? Então, a autossabotagem, do ponto de vista que a gente está trazendo aqui para vocês, ela é um mecanismo de defesa. É um mecanismo compensatório. Por quê? Você não escolhe comer... Vou dar um exemplo que aí é o que eu gosto, tá? Em vez de comer um peito de frango e uma salada, eu escolho comer um McDonald's. Não é porque eu quero ficar gordo. Eu não estou me sabotando porque eu quero ficar gordo. Não. Mas é porque eu vou sentir muito mais prazer comendo o McDonald's e a batata frita e a Coca-Cola do que comendo um peito de frango e uma folha de alface. Então, o que que meu corpo entende? O que que o meu inconsciente entende? Nisso aqui eu vou sentir prazer. Nisso aqui eu estou me defendendo. Nisso aqui eu estou no meu mecanismo de defesa. Nesse outro aqui eu tenho que fazer um esforço. Então, entre fazer um esforço e ir para o que é mais fácil, o que é mais gostoso, o que que você vai preferir fazer? Faz sentido isso? Muito bom. E é por isso que olhando dessa forma, isso... Ah, mas então se não é autossabotagem, o que é? Não sei. Como é que você quer chamar isso? Escolhas que têm consequências diferentes? Padrões de comportamento que eu ainda não identifico estão dirigindo a minha vida? Pode ser. E você pode continuar chamando de autossabotagem. Se você sente que você se autossabota. Ou seja, eu faço algo que me sabota e que me prejudica. Agora, será que é isso mesmo que você está fazendo? Uma pessoa mandou um comentário aqui. Então, beber demais para esquecer o negócio que aconteceu não seria uma autossabotagem? Eu que te pergunto. Quando você bebe para esquecer algo que aconteceu, isso é para te fazer mal ou para te fazer bem? É porque esquecer isso te faz bem. Agora, qual é a consequência que isso tem? Ah, me dá problema no fígado, eu fico mais estressado. Essas são as consequências. Mas você não bebe demais para passar mal. A pessoa que bebe demais, você não bebe. Ah, não. Agora, hoje eu vou beber porque eu quero ter um problema no fígado. Hoje eu vou beber porque quando eu bebo eu me descontrolo e eu brigo com todo mundo. Não. As pessoas que, salvo situações específicas de um olhar para isso, mas você bebe por prazer, porque aquilo te dá algum prazer, a gente faz alguma coisa. Então, olhar por essa perspectiva é o que a gente gostaria de trazer isso para vocês. Por quê? Muitas vezes as pessoas criam e usam essa terminologia da autossabotagem como uma desculpa pelas escolhas que elas fazem. Ah, não. Eu me autossaboto. Eu não consigo fazer dieta. É uma escolha que você faz. Agora, as pessoas usam a autossabotagem como uma bengala. Ah, isso aqui então eu estou me sabotando, aqui eu não percebo. E isso muitas vezes fica como uma desculpa, como uma excusa para você não fazer as coisas. Então, o que a gente está dizendo é traga para você essa responsabilidade. São escolhas que eu faço que têm consequência. Agora, eu não acredito que nenhuma dessas escolhas que você faz tem por objetivo te prejudicar, tem por objetivo te sabotar. Eu, pelo menos, não conheço ninguém que escolhe algo para se prejudicar, para fazer mal, para se sabotar. Eu acredito muito nisso que o Bruno está falando. Porque se você realmente tivesse que escolher um caminho assim, exagerando aqui, nesse caminho eu vou morrer. Nesse caminho aqui eu vou viver. Você vai escolher o caminho que você vai morrer? Você não vai escolher. E é uma escolha. Né? É óbvio que a curtíssimo prazo, quando eu dou esse exemplo. Mas as nossas escolhas erradas, elas podem nos trazer situações prejudiciais a longo prazo. Elas podem prejudicar a nossa vida de outra forma. Agora, se você é consciente da escolha e ainda assim, faz essa escolha, e aí perceba o que eu estou falando, você faz a escolha. Porque você é consciente que entre comer um McDonald's e comer um peito de frango e uma salada, o melhor é comer o peito de frango e a salada. Agora, ainda assim, você vai lá e come o McDonald's. Por quê? Porque vai te dar prazer. Porque a curto prazo é melhor o resultado. Vou dar um outro exemplo que eu acho que é clássico. Você recebe o seu salário. E aí, você sabe que você precisa guardar um valor do seu salário pra cuidar da aposentadoria, pra investimentos, pra ser uma reserva de garantia. E aí, de repente, você gasta todo o seu salário. Por que que você gasta o seu salário? Se você sabe que você tem que, a longo prazo, ter essa reserva. Por quê? A curto prazo, pra você é melhor comprar uma roupa, comprar um carro novo, fazer uma viagem, do que guardar dinheiro. Entende? Esse é um exemplo clássico que chega pra gente em consultório. Mas tava na promoção. Mas tava na promoção. Mas aquele sapato que eu queria tava na promoção. Por isso que eu comprei. As desculpas são várias. Agora, qual é o ponto? A escolha é sua. Você tem a escolha de guardar o seu dinheiro e você tem a escolha de gastar o seu dinheiro. Não tem certo, não tem errado. Não tem melhor, não tem pior. Você escolhe se você vai guardar o seu dinheiro ou se você vai gastar o seu dinheiro. Se você vai comer um McDonald's ou se você vai comer um peito de frango e uma salada. Qual é a diferença? Que aí é o nosso ponto de vista. O que a gente acredita. A autossabotagem, ela chega neste momento. Onde você conscientemente faz uma escolha e dessa escolha que você faz, você se sabota. Isso é a autossabotagem. É uma escolha sua. Talvez, nessa escolha possa influenciar situações do seu passado? Sim. Agora, qual é o cuidado? E quando eu falei de escolhas uma vez numa live, eu já trouxe isso pra vocês. Aqui a gente não tá falando de doenças e compulsão, tá? Que aí realmente são outros casos. Muitas vezes casos psiquiátricos. Agora, quando você escolhe, a consequência também é sua. Você tem o livre aberto de fazer escolha. Porém, a consequência também vem com essa escolha. E aqui a gente não tá falando de bom ou ruim, melhor ou pior. São escolhas. E cada um aqui vai encarar as suas escolhas. Muito bom. E o Rafa trouxe essa questão das compras ou do dinheiro. A gente tem uma vivência no ITK, que é o Produzindo Riqueza. Eu conduzo essa vivência junto com a Eve. A gente fala muito sobre isso. E a gente percebe muitas pessoas que trazem essa fala. Ah não, mas eu comprei. Começa a perceber as escolhas. Então, se esse assunto do dinheiro é um tema que faz sentido pra você, ou essa questão de compras excessivas, ou problema de orçamento, coloca na sua agenda pra fazer o Produzindo Riqueza quando você puder. Vamos pras perguntas? Vamos pras perguntas. Só pra gente fechar aqui. Porque o que que é, eu acho importante? Você assumir, a gente vai falar isso aqui agora nas perguntas, mas você assumir a responsabilidade pelas suas escolhas. E ter a consciência de quem faz a auto-sabotagem, como o próprio nome diz, auto é você mesmo. Pra não usar de muleta a auto-sabotagem pra justificar as suas escolhas. Então, do tipo, ah, eu tô comendo um McDonald's porque eu tive que passar correndo, eu não dava tempo de almoçar. Não. Você está comendo um McDonald's porque você escolhe comer um McDonald's. Porque você podia ter pego uma marmita, você poderia ter levado uma marmistinha de alface, enfim. Você toma as suas escolhas. E a auto-sabotagem é também uma escolha. Tá bom? Vamos lá. Postergar tarefas é também um exemplo de auto-sabotagem? Postergar tarefas é um exemplo de auto-sabotagem? Você postega a tarefa pra se prejudicar? Ah, eu tenho que estudar pra prova. Não vou estudar pra prova amanhã que eu tenho que estudar. Não vou estudar porque eu quero ir mal na prova. A intenção não é te sabotar. Não, eu não vou estudar porque eu quero tirar zero. Então, você pode postergar uma tarefa porque naquele momento te dá mais prazer fazer outra coisa. Ou porque você não quer fazer aquilo. Mas você não posterga essa tarefa pras coisas darem errado na sua vida. Ou pelo menos eu não conheço ninguém que faz isso. Se você faz isso, é um caso novo pra mim. Mas eu não conheço ninguém que posterga a tarefa com o objetivo de se prejudicar. De se sabotar. Por isso que pode ser uma auto-sabotagem? Se você entrar no contexto de que isso é algo que você faz e te prejudica? Se você quiser dar esse nome, sim. Mas eu não acredito que seja. Eu acredito que você faz uma escolha de não fazer aquela tarefa agora por algum motivo. que você ganhe alguma coisa. Tenha uma intenção positiva quando você ganha essa coisa. Mas não que você faça isso pra se prejudicar. Respondido. Eu vou deixar só com a resposta do Bruno pra gente conseguir responder mais perguntas, tá? Como dar o ponto de partida para sair deste ciclo? Primeira coisa, eu acho que é você tomar consciência dessas escolhas que você faz. Certo? Então, nessa pergunta agora. Postergar tarefa é um exemplo? Pode ser um exemplo. Agora, você posterga a tarefa porque na hora que você vai escolher entre fazer aquela tarefa e fazer uma outra coisa, é mais prazeroso, é melhor, é mais leve, é mais divertido, é mais confortável fazer essa outra coisa do que fazer a tarefa que você tem que fazer? Ou você escolhe fazer a outra coisa em vez de fazer a tarefa porque você fala assim, não, eu quero me prejudicar, hoje eu quero me ferrar. Não, você escolhe porque naquele momento pra você é mais confortável, é melhor fazer aquela outra coisa do que a tarefa que você tem que fazer. Então, o primeiro ponto pra você sair desse ciclo é você tomar consciência de que você faz uma escolha entre fazer a tarefa que você precisa fazer ou fazer uma outra coisa, independente do que seja outra coisa. É uma escolha. E você tem esse poder de escolher. Muito bom. Podemos seguir pra próxima. Autossabotagem seria mais um mecanismo de defesa da vida? Está também ligado ao medo? Autossabotagem seria um mecanismo de defesa da vida? Também está ligado ao medo? Se é um mecanismo de defesa da vida, onde há sabotagem nisso? Porque defender a vida é uma intenção positiva, certo? Agora, onde que está a sabotagem nisso? E algumas pessoas estão dizendo, nossa, esse assunto está muito confuso, um fala que tem autossabotagem, outro fala que não tem autossabotagem. Nós já falamos isso pra vocês, isso daqui não é uma aula pra te dar respostas, nem fórmulas mágicas. Nós estamos trazendo aqui uma reflexão. Pode ser que você diga assim, bom, depois disso que eu escutei, não existe autossabotagem. Pra mim, eu acredito que não existe. Não, depois disso que eu escutei, eu ainda acredito que existe autossabotagem por isso, por isso e por isso. Então, o nosso objetivo aqui não é dar pra vocês uma fórmula mágica, nem falar no que vocês têm que acreditar. Nós estamos trazendo uma reflexão de um tema que, na minha opinião, é um tema polêmico. Porque muitas pessoas dizem, não, é autossabotagem. E outras pessoas dizem, não, é uma escolha que eu posso fazer de forma inconsciente ou ainda não tenho consciência disso. Então, eu quero dizer pra você, se isso tá dando um nó aí na sua cabeça, que bom. Pra que você possa refletir mais sobre isso, pesquisar mais sobre esse assunto e perceber. Ah, tá. Então, esse aqui é um tema que eu preciso estudar um pouco mais. É um tema que eu quero olhar um pouco mais pra isso. Esse é o nosso objetivo. Então, eu sinto muito se, às vezes, a gente não dá uma resposta pronta ou uma fórmula mágica. É que o nosso objetivo, muitas vezes, é trazer uma reflexão. Então, a gente espera que esteja contribuindo. Não, essa live foi muito ruim pra mim. Eu saí daqui mais confusa. Que bom que você pôde entrar em contato com algo que te trouxe a reflexão e que te confundiu. O nosso objetivo com essa live não é te sabotar. A gente quer deixar isso muito claro. Não é te sabotar. É trazer uma reflexão pra que você possa pensar sobre isso. Ok? E mais do que isso. Tem muita gente falando assim, ah, mas isso que vocês estão falando é muito simples, tomar consciência. Na prática, é muito simples. Por quê? Fazer escolha é muito simples? Sim, é só eu escolher. Direita ou esquerda. Agora, na teoria, é muito simples. Agora, na prática, não é tão simples. Porque aí sim entram as questões de situações que aconteceram na nossa vida, de crenças, de valores, de princípios. Todas essas questões que nos levam a ter uma dificuldade, muitas vezes, na hora de tomar escolha. Agora, o que que acontece? As pessoas... Alguém falou aqui, magia só no Harry Potter. É exatamente isso. As pessoas querem achar, ah, não, porque eu me auto-saboto. Ah, porque eu procrastino, porque aconteceu tal coisa assim comigo, não sei o que. A gente quer achar desculpa e justificativa pra comer o McDonald's. Eu também quero. Eu não sou diferente de vocês. A gente quer achar desculpa e justificativa pra fazer aquilo que é mais confortável. Agora, qual que é o exercício? Quando a gente fala tanto com vocês de autoconhecimento, de aprender. É exatamente você identificar qual é esse momento onde você escolhe. Eu vou aqui pela direita ou pela esquerda? Eu tenho consciência de que se eu for pela esquerda, é essa a consequência. E se eu vou pela direita, é essa a consequência. Nesse momento, é você usar o seu autoconhecimento. É você saber e tomar consciência da escolha que você está fazendo. Por quê? Não vai existir um passe de mágica que agora, todo mundo que assistiu essa live, não vai mais se auto-sabotar. Não vai mais fazer a escolha errada. Você já imaginou se a gente tivesse esse poder? A gente já estaria milionário. Porque é o que todo mundo quer. Um pozinho mágico, a magia do Harry Potter, onde você entra numa live, a gente fala meia hora com vocês sobre auto-sabotagem, e de repente ninguém mais se auto-sabota. Isso não existe. É muito simples a teoria. É muito simples, teoricamente, você tomar consciência e fazer escolhas corretas. Agora, na prática, o que precisa? Fazer. Ação. É isso que precisa. A partir do momento em que você toma consciência, você precisa ter uma ação. Porque só tomar consciência não vai te tirar do lugar. Se você só tomar consciência e não tiver nenhuma ação, você vai continuar patinando no mesmo lugar, com as mesmas escolhas e tendo o mesmo resultado. Se você quer ter algo diferente, se você não quer se auto-sabotar, tome consciência e faça algo diferente. E parece muito clichê isso, né? Você vai fazer as mesmas coisas, vai ter os mesmos resultados. É clichê porque se fala isso há muitos anos e é uma grande verdade. Agora, é simples assim? Quer um resultado diferente? Faça diferente. É simples assim. Agora, muitas vezes, é um desafio fazer diferente? Muitas vezes é. Muitas vezes, a gente se propõe a fazer algo e, de repente, a gente escorrega. De repente, a gente volta num comportamento antigo? Volta. Nós somos assim. E se eu escorreguei e se eu errei, sinto muito que isso sirva de aprendizado para que eu possa fazer diferente daqui para frente. Isso é algo que eu quero. E hoje, quanto mais vocês se observam, que é o que a gente sempre fala, observa, quanto mais você se observa, você pode perceber as coisas acontecendo dentro de você. E aí você pode se responsabilizar pelas escolhas e aí você pode dar uns passos. Eu costumo dizer que mais importante do que achar o melhor termo, se é auto-sabotagem, se é consequência de escolha, mais importante do que isso é observar o que acontece aí dentro. E ter a certeza de que você é responsável pelas escolhas que você faz. E as consequências também são. Também são suas consequências. E também saber que o autoconhecimento, quanto mais você olha para isso, quanto mais você se cuida, mais recursos e mais possibilidades você tem de caminhar em direção àquilo que você quer, o que você merece. A gente não conseguiu responder todas as perguntas, porque é um tema que dá bastante pano para a manga. Se ficou ainda alguma coisa, se sua pergunta não foi respondida, manda para a gente no direct, que a gente responde, tanto no meu Instagram, como no do Bruno, ou aqui no ITK. Mas a gente volta, tá? A gente vai estar com vocês, enfim. Na quarta-feira agora, vai ter uma live com o Bruno e com a Maria Tereza, falando sobre... Como você olha para o dinheiro, é isso? Como você olha para o dinheiro. Que também está ligado a este assunto de auto-sabotagem. Quando a gente realmente para para olhar, se você for ver, os assuntos eles têm conexão. Por que que muitas vezes, quando a gente vem com os nossos clientes em terapia, muita coisa começa a fazer sentido, muita coisa tem conexão? Porque são interligados. A forma como você lida no seu trabalho, é a mesma forma que você vai lidar com o seu dinheiro, que você vai lidar com a sua família, que você vai lidar com os seus amigos. Nós somos um único ser humano. E tudo, então, está muito interligado e pode ser trabalhado. Nós podemos mudar. E só para fechar disso que o Bruno falou. Quando você se observa, além de você conseguir reconhecer todas as questões, todos os recursos, você tem a consciência de que os recursos que você precisa, eles estão dentro de você. Não estão fora. Você tem aí dentro todos os recursos necessários para lidar com as suas questões. Seja essas questões que vocês querem chamar de auto-sabotagem, de procrastinação, de preguiça, do que for. Mas você tem os recursos internos para lidar com as suas questões. Tá bom? Muito bom. E eu quero deixar para vocês refletirem também, porque eu falo, o ITK Conecta não acaba aqui. Muita gente leva isso a semana inteira e fica pensando sobre esse assunto, que é um pressuposto da programação neurolinguística, que diz que por trás de toda ação existe uma intenção positiva. Por trás de toda ação existe uma intenção positiva. Então eu te pergunto, se por trás de toda ação existe uma intenção positiva, como é que pode existir essa auto-sabotagem? Como é que você pode escolher uma ação que te prejudica? Então deixo com vocês essa reflexão para que a gente possa perceber aos poucos como é que isso vai ficando. E como o Rafael disse, tem dúvida, não concordei, não ficou claro, quero fazer uma pergunta, quero dar um depoimento daquilo que eu pensei. O nosso Instagram está aí, vocês podem mandar mensagem para a gente, vocês podem perguntar. Às vezes a gente demora um pouco, mas a gente procura responder todas. Foi muito bom estar com vocês aqui mais uma vez. E a gente se encontra no nosso próximo encontro, na meditação, no ITK Conecta, onde for. Muito bom estar com vocês, muito obrigado. Obrigado pela presença de todos. Lembrem de mandar sugestões de temas para a gente, que a gente gosta de falar sobre os temas que vocês trazem, tá bom? Então a gente se encontra daqui a pouquinho na meditação, já já tem Meditação Kids, ou na quarta-feira no ITK Conecta. Gratidão. Tchau. Tchau.